Fluminense, Cano, vocês certamente lamentando muito esse empate em casa, queriam uma vitória para se afastar um pouco da zona do rebaixamento. Que análise você faz desse jogo? O Fluminense começou muito bem a partida, mas passou a ter dificuldades. Por que você acha isso? Como você falou, a gente começou muito bem no jogo, criando situação do gol. Mas quando você não faz o gol, a gente está recebendo. Então isso não pode acontecer aqui no Maracanã. Na nossa casa, com a nossa torcida, a gente tem que parar de tomar gol. Fechar o melhor e continuar trabalhando. O jogo foi assim. Tivemos várias situações para poder fazer gol. Mas tem que ser contundente. Se você não faz gol, depois toma. Então tem que matar o jogo já desde o começo. Mas temos que continuar trabalhando. A gente está muito vivo e precisamos de nossa torcida que acompanhe, que apoie neste momento muito difícil para nós. que vamos brigar por tudo para continuar saindo dessa área que ninguém gosta. E hoje vocês jogaram contra um time que está brigando pelo título. Na próxima partida, aqui mesmo no Maracanã, vão jogar contra o Criciúma. Um confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. O que você espera dessa partida diante de toda a pressão que vocês estão vivendo? Esperamos que a nossa torcida acompanhe, que apoie. Para nós é fundamental esse apoio. A gente vai deixar tudo dentro do campo, como sempre fez. E temos que trabalhar para não tomar gol e continuar fazendo. Porque sempre a gente aí, acima, sempre tem uma bola para poder fazer gol. Então, dedicar no mais e continuar trabalhando. É isso. Muito obrigada, Cano. Camila, já tem alguém do Fortaleza aqui? Está chegando aqui o Lucas Sacha para falar com a gente. Um gosto amargo, porque vocês ficaram na vantagem a maior parte do jogo ali e tomaram esse empate agora, né? Logo vocês que estão na busca aí, na briga pelo título, né? Fala do sentimento e o que você leu aí que deu de errado para vocês não conseguirem sair com a vantagem aqui hoje. É exatamente o que você disse. Em outras circunstâncias, vir aqui contra o Fluminense no Maracanã e sair com o empate seria um resultado bom. Mas hoje, por causa da nossa briga, pelo resultado que a gente construiu desde o primeiro tempo, pela nossa entrega também, é um sentimento de dor esse empate, sabe? Porque eu acho que a gente mereceu a vitória. A gente teve muitas oportunidades para matar o jogo. A gente conseguiu neutralizar as jogadas do Fluminense. Mas futebol é isso. Futebol não é merecimento. Futebol é resultado. Infelizmente, com muita dor, a gente vai para casa não com um ponto, mas com menos dois pontos. Vocês ficaram um tempo ali reclamando com a arbitragem. Qual foi a situação e qual foi o principal motivo da reclamação? É difícil falar de arbitragem, né? Porque quando vem um resultado negativo, parece que a gente está chorando, parece que a gente está de mimimi. Mas, na realidade, um pênalti contra nós foi dado contra o Palmeiras. Exatamente assim, exatamente assim. E muito foi questionado sobre o pênalti e o juiz deu convicto. E quando é para a nossa vez, não é nem chamado, não vai nada. Então, essa é a nossa reclamação, essa é a nossa tristeza, mas o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. É seguir, é aproveitar a oportunidade para chamar a torcida. A gente tem um jogo decisivo contra o Flamengo agora. A gente continua na luta, a gente continua brigando e continua sonhando. Esse time já mostrou que não desiste e não vai ser agora que a gente vai entregar. Obrigada, está aí a palavra, então, do Lucas Sacha pelo lado do Fortaleza. Dandan? Vamos ao lance que o Sacha está dizendo. Aí o lance do Thiago Silva em cima do Breno Lopes. Com certeza, no troca de passes, vão analisar e muito esse lance. Ao analisar demais essa jogada, o Fortaleza pedindo pênalti, o que mudaria, sem dúvida alguma, a história do jogo. Gols! Bota aí na tela para mim. O primeiro gol foi bonito, porque teve uma jogada incrível do Keno, pelo lado esquerdo do Keno. Chamou a galera para dançar, botou dois ali para dançar. E o Lima, de prima, jogou a bola para o gol. 1x0 para o Fluminense. Olha o garotão aí, ó. Pintando a cara e tudo. E aí, amigo, o Moisés empatou o jogo numa bola do Lucero. Jogou lá na segunda trave e o Marinho marcou o segundo. Tudo isso ainda no primeiro tempo, a virada do Fortaleza. 2x1. E o único gol do segundo tempo, o gol do Keno, numa jogada incrível do Samuel. Ele bota nas pernas do Bruno. Botou entre as canetas do Bruno Pacheco. Ela veio para o toque de cabeça do Renato Augusto. E o Keno jogando no cantinho, empatando o jogo para o Fluminense. Vamos botar na tela a classificação. Como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro com o empate e o término da 34ª rodada. Botafogo é o líder. Joga amanhã contra o Vitória. Botafogo segue na liderança. 69. O Palmeiras encostou. 67. Pega amanhã. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Goianiense. Fortaleza, 64. Se mantém em terceiro. O Flamengo, 62. Internacional, 62. São Paulo, 58. Cruzeiro, 47. Bahia, 46. O Corinthians, a grande surpresa da primeira página após a rodada 34. É o nono. E o Vasco é o décimo com 43. E aí a zona do rebaixamento, que é o que preocupa a galera tricolor. O Fluminense, nesse momento, é o décimo quinto com 38. O problema é que tem uma galera ali com 38, quer dizer, perto. Tem uma juventude com 38 e uma galera com 37. Criciúma e Bragantino. Então, essa turma aí está lutando contra o rebaixamento. Faltando quatro rodadas, 12 pontos em jogo até a rodada 38 do brasileiro.